Carro Mendes, agora aqui na Nissan Barigui Semi Novos, porque a Nissan Barigui Semi Novos tem a maior variedade que é estoque no pátio. São marcas, modelos, vale a pena você vir para cá, porque aqui você vai ser atendido pela melhor equipe de vendas, Eduardo, bom dia! É isso aí, Fábio, a melhor equipe de vendas está aqui, então corra para cá, o melhor cafezinho, o melhor atendimento, melhor avaliação, tudo o que você precisa está aqui. Corra para cá e comprove você também que a melhor negociação da cidade está aqui. Vem para você também. Vem para a Nissan Barigui Semi Novos, olha a primeira oferta, eu tenho para você, aqui na Nissan Barigui Semi Novos, este Peugeot 208, é modelo Active 1.5, o ano dele é 2014 e é completo, com ar de direção, vidros e travas elétricas, por R$ 34.900, apenas R$ 34.900, agora olha só este Onix, Chevrolet Onix LS 1.0, este vai com ar e direção, o ano dele é 2016, por R$ 34.900, apenas R$ 34.900, Agora olha só esta outra super oferta, Citroën C3 exclusivo, este é câmbio automático, motor 1.6, o ano dele é 2015, está maravilhoso, por R$ 46.500, apenas R$ 46.500, Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora, neste momento, entre em contato agora, com a equipe de vendas da Nissan Barigui Semi Novos, mais uma super oferta, Fox, modelo Rock in Rio, este é completo, com ar de direção, vidros e travas elétricas, motor 1.6, o ano é 2014, por R$ 35.900, apenas R$ 35.900, Agora olha só que coisa linda, este Peugeot 408, modelo Griff, motor 1.6, motor tem HP 2014, o ano, por R$ 46.900, apenas R$ 46.900, agora para fechar as ofertas, da Nissan Barigui Semi Novos, nós preparamos para você, esta Renault Duster 2.0, é modelo Dynamic, o ano é 2016, por R$ 58.900, apenas R$ 58.900, Então você quer trocar de carro, quer levar um novo carro para a sua garagem, vem para cá, vem para a Nissan Barigui Semi Novos, afinal de contas, Eduardo, aqui estão as melhores ofertas, com certeza, as melhores ofertas estão aqui, carro com procedência, garantia, nota fiscal, corra para cá e não perca a oportunidade desta semana, vem para cá você também, vem para cá, vem para a Nissan Barigui Semi Novos, afinal de contas, aqui estão as melhores ofertas, esperando por você. E aí